Olá galera, pra você que vem falar com você galera, sou eu Teteuzinho e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês o quarto episódio da nossa série de Pokémon Sword and Shield Ultimate galera e hoje a gente tá aqui em Hammerlock, tamo aqui no ginásio do dragão só que a gente não pode enfrentar ele ainda, ele precisa das outras 7 insignias né e a gente só tem 3 por enquanto então eu vou deixar de enrolação porque hoje eu quero pegar muito insignia mesmo eu não upei, tá, tá do mesmo jeito que do outro episódio, né, do terceiro episódio e vamos continuar aqui pela rota 6 tamo aqui com o nosso novo membro da equipe que é o Riolo, né episódio passado a gente ajeitou o moveset dele, né não tá aquelas coisas assim, mas já tá usável, né, podemos dizer assim tá, aqui tem o que? aqui é o win case então vamos passar logo vamos falar com essa galera aqui vamos dar um couro neles, né, provavelmente tem aquela senhora ali que eu não sei quem era também a gente tem que ir pra Stone Inside 8 em Well deixa a gente passar ah, então vamos lá, né, olha o Nidorino, que legal tá, vamos de, primeiro de que? vamos de Brick Break não vê muita coisa mas deu um dano bem alto, né, já que o nível do nosso Riolo tá muito altíssimo vamos de Counter não deu, de novo ó aí, deu o mesmo dano que ele, parece eu não me lembro ó, Charizard nível 39, hein mano, quem é que tá com o Luke Egg? eu nem lembro vamos de Brick Break nossa, super efetivo putz, viu ó, o Rindince, cara muito bom tirar o Bind, velho sacanagem o Bind, né sacanagem o Bind tá no Pokémon que tá nível 50 e não sei quanto 57, eu acho tá, ele tá falando do irmão dele aparece essa aí que é, se eu não me engano, é da do Ginásio da Fada, né ó, pau tá, vamos dar uma curada aqui quando eu quero passar o sofrimento essa rota é bem chatinha que aparece muito Pokémon aqui é, a maioria de terra, né, então eu vou usar aqui o é, o Sceptile que vai ser mais fácil vamos lá, né já tem o primeiro treinador olha isso vamos lá, esse bicho é inseto então eu vou usar um, sei lá, um Drain Punch não fez nada GG vamos ter já no Charizard pela primeira vez, né o cara não batalhou até agora, cara Flame Bust boa aí sim, mano de novo não um The Dragon Rage, então nossa, mas esse bicho tá forte, hein olha isso, mano eu acho que quem tá com o Luke Egg é o Charizard, né é isso mesmo vamos deixar nele, porque eu quero que ele fique upado, velho Charizard e upado é apelação pura, cara sério mesmo ó, Clefairy Diga Drain boa derrubamos nossa, essa bicha aqui dá muito XP, cara tô ligado nada beleza Charizard em nível 40 tá bom que a gente já vai upando ele, né é isso aí, mano ele não tá naquele nível tão alto ainda, né mas se ele continuar com o Luke Egg até lá pra frente aí vai ser GG eu não tô lembrando desse Pokémon não, hein sinceramente sei lá, vou capturar só por curiosidade uma Great Ball nossa cara, mas é sério isso o cara fez eu gastar uma Great Ball sei lá, mano nunca vi esse Pokémon por aqui todas as vezes que eu zerei esse jogo eu nunca vi ele sinceramente vamos lá, Jiga Drain nossa, que sorte, velho por Switch só pra acabar com a graça dele derrubamos é bom que a gente tá dando bastante dinheiro, né vai precisar muito pra ajeitar o Move Set dos Pokémon, né comprar aqueles Temer Brabo Jiga Drain não deu muito dano, mas derrubou esse bicho aqui Jiga Drain vai derrubar, com certeza não? caramba, velho tá bom, né Cizer GG é, aqui tem mais item nessa nessa rota aqui tem muito item quando você tá passando pela primeira vez tem muito, muito item mesmo aqui deixa eu ver se não tem nada mesmo já te peguei ó, tem um itemzinho aqui tem M2 interessante uma caverna aqui também não tô lembrado dessa caverna, não ó caramba olá, me chamo Rano eu já tava aqui escavando fósseis e revendo mas também tem alguns erros pode capturar ele se quiser é o que? esse aqui tem Pokémon foco caramba, que da hora, cara olha o Dátilo olha o nível ah, esse bicho também eu sei qual é ah, o nível dele tá bem baixinho, né não dá muito XP, não caramba, Dracozolt que massa, cara mas, sabe que tem um Dracovish aqui, velho se tiver o Dracovish nossa é GG demais, hein é muito GG mesmo se tem um Dracozolt acho que tem um Dracovish, né faz sentido olha aí, caramba que legal, cara eu vou tentar capturar ele, vai eu gosto muito de Dracovish, velho não sei porquê derrubamos com uma só GG tá, vamos botar sei lá então o Charizard tá mais fraquinho dá um Wing Attack nossa, caiu de novo é, acho que ele vai ter que só ele de Ultra Ball mesmo vamos lá vou dar um Save aqui em cima opa, não Save aqui isso aí eu não vou gastar Ultra Ball com ele, gente sério boa mano, eu queria muito que desse pra salvar o Save Load State aqui no botão, sei lá R ou L mano, já pensou ele ver em Modest, cara nossa, seria muito GG você tá maluco, olha outro aí tentar capturar vai lá eu quero continuar também, né porque a gente tá só enrolando aqui estamos demorando uma rota que nem é difícil, né só pra pegar um Dracovish ao invés de a gente tá derrotando o Ginásio olha o que a gente tá fazendo, né calma aí que eu eu vou do Capitletário com o Bicho agora agora ele me desafiou agora ele me desafiou muito ah, meu filho não, uma hora você entra aí uma hora você entra ah, não quero saber não uma hora aí entra cara, tá entrando mesmo, velho você tá maluco olha isso, gente meu Deus do céu, cara é outra boa calma ah, mas não é possível mano tô começando a desistir, gente ah, peraí, vou capturar ele e já volto finalmente, mano tive que deixar ele com pouca vida, cara que bicho chato, meu ah, não, cara aí não, né meu Deus do céu demorou muito caramba vamos lá tá, agora vamos continuar mais pressa aqui, né porque a gente ficou tempão ali tentando pegar um Dracovish tá, beleza vamos lá, vamos lá vamos lá o que tem muita coisa ainda acho que aqui não tem gente não, né vou ter não então vamos subir aqui mais treinador ixi batalha em duplo tá, vamos dar esse aqui e esse não um Crunch não um Ice Fang nesse vamos lá nada nada também meu Deus tá, agora vamos dar um o que um X-Size nesse um Waterpulse nesse meu Deus do céu tá difícil, hein mano tá difícil, cara ah, agora só dá pra usar o X-Size GG aí tá GG demais, hein ah, velho, não é possível, cara os caras tão muito fortes quer dizer, tô com muita vida, né esse que é o problema vai de novo agora derruba aí ah, Confuse Ray é sacanagem vamos botar o Intellion logo, velho cansei disso ué o Intellion já está selecionado tá bom ah, não entendi muito bem não, mas beleza Waterpulse vai, vai derruba logo boa meu Deus do céu, cara ele deu bastante dinheiro porque senão não valeu nem a pena, cara vamos lá Hitmonlee acho que ele derruba com Hitkill pronto é, Slash não não não, 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 não vamos lá continua, continua oh, chegamos, chegamos, chegamos chegamos em strong side guarda o Pokémon que tá aqui opa, opa não, não mano, vamos ver como veio o Dracovish velho só da, só da zoeira só pela zoeira eu sei que ele não veio os dois Dracovish, né carref... não é possível não é possível eu não acredito nisso não, 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 não não é possível, galera não é possível eu não acredito nisso não é possível 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 sério sério, sério, sério sério, sério sério, sério eu não acredito nisso eu não acredito strong jaw ainda ah, cara não, cara aí agora, velho bota ou não vamos deixar ele por enquanto, vai se a gente for deixar ele aí mano, calma antes, antes, antes calma aí É pra você botar o nome nele, né, velho Você tá maluco Vamos lá Vou botar aqui um nome Em homenagem Ao homem, né, cara Em homenagem ao homem Cadê aqui, aqui E aqui GG, tá aí Tá aí Tá aí, pronto Ninguém discorde de nada Ninguém discorde de nada Vamos lá Mais item aqui, X-Ataque Vamos ver se alguém tem algum Pokémon pra nos dar Não Não É Mano, eu queria, velho Nossa, isso aqui era pra eles dar o X-Star, né Esse carinha aqui Tô lembrado, esse cara aqui mesmo Esse cara aqui, velho Era pra eles dar o X-Star Tô ligado nele Aí ele disse assim Ah, não, é versão nova Então, vou dar de novo não, cara Já deu muito O X-Star Então GG Mano, sério, velho Olha isso, cara Que sorte do caramba Você tá maluco, cara Valeu muito a pena Ter ficado o tempão lá Ih, acho que agora bugou, hein Putz Aí ferrou É, vamos batalhar contra o Hope agora Não vai ter como estrear o nosso Dracovic Mas Mas Mano, esse bicho é chato pra caramba, velho Pro Switch Olha ele aí Vou botar aqui Mano, será que ele derrota, velho? Será? Não, é melhor deixar ele pra Pagar o XP, né, cara Vamos arriscar, né Waterpulse pra derrubar logo Para Ligator Olha o homem Olha o homem Crunch Quase De novo, mais uma Acho que derruba, né Não Derrubou Acerta aí o nível 50 Pseco nível 13 Vamos lá Se ele cobra Toma Caiu Xau Ele ficou bem arrasado, né Com a derrota dele Contra o Bids Uma derrota humilhante Não mostrou a batalha no jogo Mas a gente sabe que foi feio mesmo Porque ele ficou bem Bem estressado mesmo E é isso aí Mano, se vocês quiserem Sério mesmo Agora sei mesmo Se vocês quiserem Pode deixar ali no time, cara Sério, o bicho é água e dragão A gente tem dragão? Tem, né Não Não tem um dragão Pronto Tá aí É mais um de água? É A gente tem três de água Tem? Mas beleza Tá de boa, cara Acho que a gente não vai precisar Ó Bialpus Nive Não Não é interessante não, cara Não é nada interessante Aqui eu não vou pra cá Aqui vai pra onde? Aqui vai pra cá Deixa eu dar um save aqui Pra me bugar É Aqui não tem nada Nada, nada, nada Nada mesmo Agora é só o ginásio, né O que parece É Eu vou Eu vou Eu vou Botar no Psyco aqui O O Kieg Tá Alistair e Bia Mano, o puzzle desse ginásio é bem facinho, tá Só pra É bem, bem, bem fácil mesmo Eu acho que nem pode ser considerado um puzzle, cara Isso aqui Sério mesmo Olha isso aqui, mano É muito fácil É muito easy Eu fui no No Alistair primeiro Depois a gente vai na Bia Tá, agora vamos de quê? Vamos de Ele é fantasma, né? Então vamos de Pursuit Boa Brutal swing Pursuit Eu não vou gastar muito esse negócio aqui Ah não, deu um 20, cara Vai dar Psyco só evoluindo Só evoluindo Ih Eu gosto de Normal speed aqui, velho Porque é bem chatinho, cara Bem chato mesmo Vai ter que tomar Muito cuidado Aí sim Eu vou dar um save aqui, mano Quando acabar essa batalha aqui Porque sério Voltar tudo Ninguém merece, né, cara Aí save Normal speed Opa, opa Oi, oi, oi Calma aí, calma aí Calma aí Opa Uh, conseguimos Conseguimos GG Isso aí, mano De primeira O switch Não caiu Aí Caiu Só falar, né E agora Me enfrente Alistair Eu vou botar o Deixa eu ver o Riolo na frente, cara Vamos lá Mano, eu quero muito que ele voleu para o Lucado, velho Vai ficar muito da hora Vai ficar muito da hora essa Ih, pior que eu não tenho nem Ah, não É sim Acho que esse aqui nem dá dano, né Esse aqui aumenta o que? Special attack Ah, beleza É o pior ataque possível para um Riolo O pior O cara é totalmente físico, cara É brincadeira, né O cara usei de água aqui Deu super efetivo Não entendi muito bem Mas beleza Mano, eu vou dar um Dark Pulse, velho Que eu tô brabo Ele não derrotou, né Mimiquinho é bem chato, né, cara Como a realidade é Acidável Olha isso Mano, o cara Vai ficar spamando isso Ele foi mais rápido que eu, tá Foi bem mais rápido que eu Eu vou usar logo isso aqui, mano Sério Se ferre Toma Já caiu Pode vir o Giganta Max agora Se eu não me engano é o Gengar, né É Acho que derrubo, né Acho que eu derrubo, né Derrubo Digi Pronto Mais um Insignazinha Mano, essa é o que ele me dá Mas só que Não aparece aqui, cara O Dark Pulse Não aparece o GM mais Eu não sei porquê Não faço ideia Mas não é possível Que eu não botei o Book Up, velho Cara, mas esqueci de botar o Book Up, cara Que vacilo Vou tirar isso aqui, mano Sério mesmo Não vale de nada aquilo ali Nada Vamos dar uma cura antes de ir pra Bia, né Eita Agora ferrou Se a gente falar com a Sony Muito provavelmente vai bugar, cara Muito provavelmente Não sei Tá, ele vai falar da lenda Tá, foi embora Então acho que não bugou não, né Tomara que não Bora fazer o ginásio primeiro, né, cara Depois a gente vê Continua a história Bora fazer o ginásio primeiro Tá, lutador, então Não sei Charizard, vai E é isso Mano, se bem que eu acho que eu vou deixar o... Não, vai, deixa nele mesmo Eu ia botar no Charizard Porque depois muito provavelmente eu vou treinar o... Dracovish Então, né Fica meio inútil Mas beleza Depois eu posso até treinar o... Charizard mesmo Dragon Rage Não caiu Flame Burst Caiu Mankey 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 caiu pra um wing attack, né Aí sim Tá, normal speed Opa, cuidado aí Ó, ó, ó Estrefa, estrefa Daquela estrefadinha E é isso aí Vamos lá Esse bicho aqui vai cair pra o quê? Flame Burst Não... Nossa, esse bicho é muito tanque Muito, muito tanque Falso swipe não, cara Falso swipe não Nossa Fui bem arriscado agora Eu nem dei save Eu nem dei save Socorro Socorro Ai, eu não sei ver aqui Ah Ainda bem que eu dei save Boa Aí sim Ainda bem que eu dei save ali, cara Ainda bem mesmo Nossa Nosso charizard já tá todo ferrado Tá nível baixo Coitado Psyco que eu quero aprender Ancient Power Acho que dá pra tirar o Protect, né Boa E se bem que eu acho que o Ancient Power é físico, né É não, as peixas Egei É só esse brutal swing aqui E o take Tem que eu não vou usar com certeza Total swing é físico, né Tá, vamos lá Pode vir Nossa, o sprite da Bia tá muito estranho, cara Não sei por quê Flame Burst De novo Nossa Aqui eu vou ter que usar, velho Porque senão eu caio Nossa, ó a giganta Max Ó a giganta Max Ó a giganta Max Nossa Que legal, cara Muita hora E esse bicho aqui vai cair E esse bicho aqui vai cair Nossa, ó o 4 braços aí Olha o 4 braços aí Olha o 4 braços Vamos de Drive Punch Nossa senhora Nossa senhora Aí Boa, moleque Mais um Nossa Aqui Break, break Nossa Caramba, velho Meu Deus do céu Bicho Se esse aqui fosse adaptado pro anime Ia ficar muito da hora, cara E ele ficou correndo Literalmente 1% de vida 1 ponto de vida Max Knuckle Mas não aparece, cara Olha lá Eu não sei por quê Sinceramente Não sei se é outro item aqui, cara Mas acho que não, né É triste É triste Vai fazer o quê, né É Nossa Charizard caiu Mas ali Virou Giganta Max Não sabia nem que dava Pra fazer isso já Mas beleza Não dá aquela curada básica, né Vamos continuar com o jogo O jogo Item Italia Item Em troca aqui, eu acho Gostaria de trocar seu Eevee Pelo meu T-Pig Não Não tenho interesse em T-Pig Nem um pouco, na verdade Então vamos continuar Ó a Sonya e o Bid Tá destruindo tudo Aí ele vai tomar o esporro do presidente, né Batalha Vamos lá Esse bicho aqui Se deu muito mal Boa Caiu Sai com o número 23 Vamos lá Flame Bust Caiu de novo 44 E esse bicho aqui é de Fada, né Então Dragon Rage Não Fada também De, sei lá Wing Attack Não Flame Bust Caiu É, ataque de fogo, né Cara Os peixão ainda Aí que ferrou mesmo Ele tá falando uma besteira aí Que eu não ligo Pá Chegou o presidente Chegou os guardas Chegou a Oleana Chegou o geral E todo Todo mundo Acabou com a vida do cara Seja tão ligado nessa história Não é possível Bem 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 Tá Meu Deus do céu Saiu muito diálogo, cara Eu quero continuar o jogo Nossa Por um momento Eu pensei que tinha lagado ali Porque Olha lá De novo Caramba, velho Que bizarro Caramba Não tenho lembrado disso As estátuas Já tá falando Não sei o que Da espada e escudo Ah, lá, lá, lá Olha lá Olha Os Ascian E os Amazinta É isso aí, né Vamos lá Agora a gente tem que Vim pra cá Vamos dar uma cura Aqui antes Aquela cura, né Muito bom A cura Muito bom Mano Eu quero muito Começar a usar o O Drakovich, velho Sério Quero muito Usar ele em uma batalha Assim, de ginásio Sabe Eu vou treinar bastante ele Se bem que Nossos planos Era vir Usar o O Tirantá, né Só que a gente teve A sorte imensa Com o dom Por O 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 Qual é isso aí Aquele O Gosto Muito Também Não Não Gosto Dele E Muito Menos Da evolução Cara A evolução É bem Ridícula Desculpa Pra quem Gosta Voltamos Pra cá Cara Uai Eu quero Ver o XP Que esses Bichos Aqui Dão 619 Bom Deixa eu Ver Ponyta 724 Caramba Essa Ponyta E essa Clefairy Se só Aparecer Ela Nossa Aí é muito G Aparecer Esse bichinho Aqui Também Vai dar 200 XP Com certeza 340 Não Tá ruim Não Tá ruim Ponyta Flamie Burst Caiu 793 É Dá pra treinar Aqui Dá pra treinar Aqui Facilmente Bem Fácil Mesmo Olha lá Essa Ponyta Aqui Também Eu não Sei se Aparece Só esses Três Eu tô Procurando Aqui Outro Acho que Não É Só Aparece Três Só Aparece Três Aqui Continua De novo De Ah vai Vamos mudar Isso aqui Logo Porque Eu sei que Não vai Cair Para os Outros Bora 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 Tem Aqui Full Hill Olha O Easy Cara Eu pensei Que não Aparecia Mais outro Mas Deve Dar Baixante XP Meu Deus Do Céu Nossa 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 Esse Bicho Oito Cacetado 318 É Mano Aquela Coisa Mas Vamos Lá Fogo E Fogo Como A NINET Usa Só Fogo Então É Difícil Ela Conseguir Me Dar Muito Dano Sabe Então Eu Não Tô Achando É Um Labirinto Infernal Infinito Se bem Que Era Só Pegar O Covinite E Passar Né Beleza Que Isso Cara Galera Zig Zag Com Meu Item Ah Que Legal Gostei O Zig Zag Lá Do Começo Se Tivesse Pegado Né Acho Que Nem Pegou Cara Deixa Ver Aqui Não Pegou Não Teria Nem Sentido Né Pegar Deixa eu olhar Nos meus Pokémon Aqui Eu só fui Capturando Fui vendo Só meu Tim Né Doran Pá Eevee É Dá pra fazer As trocas Da Eevee O Marowak Do Ginásio de Fogo Toxel Que eu ganhei O Poringon Também Karkov Rockruff Bell Doom Que era A Raid Que a gente pegou De primeira No último episódio Mano Esse bicho Aqui Eu não tô Nem um pouco Lembrado De ter capturado Sério 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 Nem um pouco Lembrado De ter pegado Esse bicho Aqui Mas beleza Vamos lá Vamos continuar Aqui O cara Que vai nos Dar o que Sim Eu gosto De pescar Good Hood Valeu 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 É Leofon A versão De planta Da Eve Né Pro Rowlet Legal Eu gosto Do Rowlet Bem legal Zinho Tá Nada Interessante Por aqui Ih Tem que Comprar Aqui Como Assim Cara Dragon Memória Dish Contém Dragon Tip Data Escolheu Se Se Vale Que Maluquice Cara Que Isso É Sério Mesmo Esse negócio Aqui Doar Seus Né Ou Não Eu to Maluco Bust Eu to Percebendo Isso Cara Ela Só É Oi Ela Só Deu Cartão Deles Eu nem Sei Pra que Serve Isso Aqui Pierce Pac Mulf Não Possui Pós Pós Pote Que Permit Vir Ah É O Irmão Dela Né Ah Que Legal Deixa Eu ver O do Leão Aqui Eu quero Ver o Leão Aqui Nossa Olha o Sprite Você Tá Maluco Cara Eu quero Ver o Sprite Da Bia Cara Tava Mega Estranho No Ginásio Aqui Olha Isso Cara Tá Muito Esquisito Não sei Porquê Muito Esquisito Mesmo É Vamos Continuar Aqui Mano Agora Agora Eu fiquei Muito Interessado Por isso Aqui Cara Mas Muito Interessado Acho Que Eu vou Pegar Aqui Deixa Eu Ver Tem Inseto Ferro Fogo Acho Que Vou Comprar Um De Fogo Puxar Lizard Movimento De Água Comprar Dois Tipo Grama Como Eu tô Querendo Pegar O Leftovers Não Sei Onde Pega Na Verdade Então Acho Que Não Tipo Dragão Eu vou Pegar Um Para o Dracovish Mano Ele tá Com Muito Dinheiro Dá Para Comprar Muita Coisa Da Hora Vou Dar Aqui Para Ele Vamos Ver Se Ajuda Alguma Coisa Splat Plate Então Vamos Dar Aqui Para O Italian Eu Esqueço Tem Que Dar Give Né Apertar Em Give Pronto Feraligator Vamos Dar Aqui Para Charizard E Draco Plate Para O Psycho Pronto Se bem Que Ele Nem Tem Move De Dragão Ainda Né É Tá Bom Quando Ele Aprender Já Tá Com Item Tem Ver Se Tem Alguma Coisa Para Nos Venderem Aqui Vamos O Da Hora De Dragão Para Ele Sabe É Tem Dragon Claw Cara Só Que Eu Queria Um Special Né Um Special Seria Melhor Mano Parece Que Todo Episodento Faz Isso Né Cara Eu Nunca Nunca Paro Para Comprar Flame Flower Interessante Slush Bombs In Store Fire Blast No Octom Area Torment Facade Secret Power Rest Attract Mano Eu Quero Um Move De Dragão Cara Não Fals Swipe Brine Eu Quero Dragon Pulse É Isso Aqui É Isso Que Eu Quero Para Minha Vida É Isso Vamos Lá E O Que Está Aqui Ué Ah Tá É Porque Estava Segurando Ah Então Tá Bom Como é que Não vai Usar ele Para Batalhar Por Encontro Então Então Vamos Dar Aqui Para Os Caras Cadê O TM Case Aqui TM Case Pronto Trempan Dragon Dragon Pulse Dragon Pulse Mano Até o Charizard Aprende Cara Sceptile Freelgate Nossa Sim Quero tirar o Teiko Dragon Pulse Special Né Cara Só faltava Ser físico Não é Special Aí sim Tá Dragon Dragon Pulse Vamos ver Se tá Pra dar Pro Charizard Aqui Vamos ver Se ele Tem Algum Dragon Rage Mano É Eu vou Trocar Vai Tanto faz Também Aí Tá Pronto Acho Que tá Pronto Né Propor Ginásio De Fada Então Acho Que Eu vou Usar Botar O Charizard Na Não Botou Intellion Vai O Cara Não Fez Nada Hoje Quase Nada Vamos Lá É Esse Aqui É Bem Facilzinho Eu vou Derrotando Os Líder Os Caras Aqui Porque Eu Quero Eu Quero É HXP Né Isso Que É Importante Olha Que Febo Cara Meu Deus Do Céu Muito XP Cara Olha Isso Já Vai Dar Um Trampo Anor Nossa É porque Eu esqueço Que Tipo A vantagem Que cada Um Tem Contra Um Sabe Ó Bite Brutal Swing É físico Também Então Tem mais PP Então É isso Aí Vamos Lá Snipe Shot Boa Mano Os bichos Daqui Estão Dando Um Muito XP Cara Impressionante Mais Um Caiu Trampo Liguei Tu Daqui Pulse Não Snipe Shot Caiu 40 Ó Ó Ih Aí 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 me quebra Né Charizard Depois que eu compro o negócio Pra tu Véi Aí tu me quebra demais Cara Eu acho que dá pra vender Né Dá pra vender Ó Hadeu Voar É Enquanto isso Entelion aqui Perdendo os PP Dele Tudo Né Cara Nossa Meu Deus do céu Hitkill Cara Não esperava por isso Mesmo Waterpulse Meu Deus do céu Deu Hitkill No Riolo Cara Que pecado Que pecado Vamos deixar A Charizard Flamethrower Aí sim Ó lá Toma Ó Esse bichinho aqui é chato pra um dedéu Chato pra caramba Aí foi Sai com nível 30 Nossa Mas também É muito líder Né Se bem que eu acho que eu poderia sim Responder as perguntas Só que como eles dão um monte de SP Aí eu tô pegando aqui Mais um Cara Tá Vai Vou de Sceptile Agora Vou Caiu Aí sim Ficamos com 36 mil 36 mil Então vamos usar aqui Vamos usar o Feraligator Na frente Feraligator Vamos lá Weezing Vamos de que Começar daqui Ice Fang Mano Esse Ice Fang Tá dando muito pouco dano Cara Eu tô quase substituindo Ele Quase 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 mesmo Curou a vida GG E crunch É Tem que tirar esse bite Também né É O Feraligator Não serve muito bem aqui não Vamos de Sceptile E ficou envenenado Agora cai Agora cai Boa Isso aí Vamos lá Mawai Baixo realizado No Moura No Moura Isso Isso garoto Aí sim Nossa Agora ferrou Agora ferrou demais Isso 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 Pelo menos atacou Pelo menos atacou Com metade da vida Tá Vai Talion Faz a boa Vira aquele Aquele giganta max De respeito E derruba É cara Foi bem difícil Né Mesmo a gente Tendo um pouco ferrado Depois das batalhas Lá atrás Foi bem dificilzinho Acho que é a primeira Batalha difícil Que a gente teve aqui Né Pra falar a verdade Ó o pau Ih 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 Ah não Ah não 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 Ah cara Não é possível Bugou Aí é sacanagem Aí é brincadeira Não é possível Cara Ah gente Bugou Olha Aí aí E aí O que é que eu faço aqui Foi a mesma coisa Que aconteceu da outra vez A mesma coisa Ai meu Deus do céu Vou ter que dar Load aqui E voltar lá do começo Ai meu Deus do céu Tá Vou dar uma pausa aqui E vou enfrentar ela de novo Pronto Voltei aqui Mano Vou dar um save aqui Sério Pronto Tá Salva aqui Boa Vamos lá Vamos jogar mais sério aqui Porque eu Sério Se bugar de novo Aí ferrou né Aí não tem muito o que fazer não Aí ferrou demais Tá Derrubamos com um Aí sim Mawai Caiu também Tu também Não Tu também não caiu não Tá Tu vai Sabe de que Eu vou dar uma ordem Isso aqui Pronto Agora tu ferrou Pronto Acabou-se Acabou-se É Eu fiz as perguntas lá né Aí eu perdi muito level Mas beleza Tá de boa Tá de boa Vamos lá Giganta max E Não Tá chovendo ainda Tá chovendo ainda Boa Caiu Aí Tá Calma Vamos lá Vou dar um save aqui Caso aconteça alguma Bosta Tá Save aqui Ih Não Calma Apaga isso aqui Pronto Save aqui Agora a gente sai do ginásio Com a maior calma do mundo Ela aparece A gente vai pra Hammerlock Ih Eu tô parado Ah Não é possível Sério isso Cara É sério isso Calma Vou entrar aqui de novo Vou sair Vou entrar Vou dar umas andadas Sai pro lado Ah Ah Não é possível Galera Ah Cara Ah O que é que se faz agora E agora Aí ferrou Olha lá Ó Vou mostrar pra vocês Que bugou E Galera Ó Tamo aqui Saí do ginásio E Acabou Acabou Olha aí Eu não consigo andar mais Eu não consigo andar mais Ó Ó Ó Ó Ai caramba Se tivesse até um flyer aqui Dava pra voar Mas não tem Deixa eu ver se tem como Sei lá Teleportar Framing Tipo Não tem É galera E agora mano Sério Diz nos comentários O que é que nós faz Porque eu não tô querendo Acabar a série agora não Querendo mesmo zerar Aí é complicado É complicado né Ó Só sempre usar um escape Hoop Que eu acho que Eu não entendo Fala a verdade É Não temos Escape Hoop Galera Joga o jogo aí Se você chega Quando você chegar nessa parte Você diz o que acontece Cara Eu quero ver se só foi no meu Aqui que travou Mas eu acho que não vai ser não Cara Aqui ó A gente fala Que copal Não Com prazer Então somos um dueto Afinal A gente chega aqui E não dá pra andar Que tipo Na outra versão Dava pra fazer isso Vou mostrar pra vocês lá Pera aí Pera aí que eu vou mostrar Pra vocês aqui Calma Tô na outra versão aqui Tá galera Na versão antiga Deixa eu procurar Pegar aqui o Covenite Onde é que não tava É Hammerlock né Aqui Vai tá aqui Nesse ponto aqui Cadê Aqui Bem aqui Era pra lá Tá ligado Ó Aí agora O que é que nós faz O que é que nós faz Aqui mano Não sei Mano do céu Sério Diz aí Se bugou pra vocês O jogo também Porque eu quero saber Aí não tem mais o que fazer Ah cara É brincadeira Olha o erro aí Tava quase chegando nele Mano sério Eu esperava mesmo Que não fosse bugar o jogo Cara Eu esperava mesmo Que não fosse bugar o jogo Cara Pensei que ia tá Slim Se vocês quiserem Você pode até falar com o PCL Com a galera aí Pra ver se dá uma arrumada Ou então se foi só aqui pra mim Que bugou Ver se você chega aí nessa parte do jogo E ver se tá ruim Então é isso Valeu Obrigado aí Por ter assistido Infelizmente Nosso jogo bugou Mas faz parte né Vamos ver aí Se a gente consegue dar um jeito Vou até falar de novo Aqui Nosso ponto mesmo Nesse pontinho aqui mesmo Depois do ginásio Dá o pau Quando você sair aqui Ela vem falar com você E você teleportado Pra Hammerlock E simplesmente Não consegue andar É Vamos ver se a gente consegue Resolver isso aí Então é isso Valeu Falou E fui Até a próxima